E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui, chegamos aqui no São Judas É uma bela caminhada Três horas de caminhada Pra chegar aqui Vemos aqui pagar nossa promessa Pelo título da Copa do Brasil E estamos felizes pra caramba Estamos eu e o Milton aqui, né Milton? Verdade, vemos aqui promessa É feito, tem que ser promessa paga Viu gente, tem que ser promessa paga Então estamos pagando aqui Faz tempo que o município falou Se a gente é campeão da Copa do Brasil Nós vamos até São Judas É isso, e nós somos o clube da fé, né irmão? É esse que é o problema Estamos o clube da fé Estamos felizes demais, valeu? Um abraço a todos, tchau tchau Tchau, tchau